Vamos lá, então com isso fechamos o nosso módulo 2. Então nós vimos criação de login por meio da server role, nível de servidor, depois nível de base, db owner, data reader, data writer. Owner é full na base, reader é só leitura na base, writer é só set, update, delete na base. E a nível de objetos, grant, select, grant execute, deny e revoke. Fizemos várias brincadeiras com esses caras. Dúvidas? Fechamos? Então acesso é chato, mas é importante, todos temos que saber e acredito que vocês aprenderam. E eu reduzi bem para vocês, vocês viram que eu tirei um monte de coisa e vocês não precisam aprender para agora. Só para decorar, para fazer prova. Então estou facilitando o aprendizado de vocês de acesso para o dia a dia de DBA, que é o que a gente precisa para resolver nossas vidas. Legal? 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 Legal?